Mais 15 atletas passam a receber o Bolsa Pódio do Ministério do Esporte. Os contemplados são atletas olímpicos de modalidades como esgrima, luta, ginástica artística, saltos ornamentais e boxe. A Bolsa Pódio é uma das categorias do programa Bolsa Atleta e os valores do benefício variam entre 5 mil e 15 mil reais. Segundo o Ministério do Esporte, atualmente 257 atletas recebem patrocínio desse programa.